Música Música Eu não posso fazer isso, senhorzinho. Jurei pra pombinha que essa boate não ia realmente. Então desjura homem. Mas sim. E vira o que? Um homem sem palavras? Você é político. Político lá tem palavras. Lá precisa de palavras. Música Eu quero apresentar você, dona Clotida Ribeiro. É, olha, eu... Eu jurei a meu padrinho Padrinho Mão Batista e repeti a jura na frente do seu vigário Que eu nunca mais havera tirar a vida de um milhante meu A não ser indefesa própria. Música 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 Agora, deixar Beto que vai para perder. Mas como vai para ela perder? Pelo amor de Deus, né, Conde? Eu estou falando sério. Acorda aí, Conde. Não, estou acordado. Agora está a solução para beber. O Beto não pode ganhar esse corrido. Mas como não pode ganhar? Mata a cicla. Mas como não sabe nada? Não, vai perder. Vai perder. Vai perder. Quem falou? Quem falou que ele vai perder, Conde? O senhor precisa ir lá treinar ele, né? Não pode treinar, não pode falar para ele que vai perder. Porque precisa que ele agora viva para uma ilusão. Assim, deixa ele fora realidade. Talvez, 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 talvez. Mas que tudo que talvez é esse, Conde? Oh, Conde, que talvez? Selo grande dúvida da vida da mundo agora. Pelo amor de Deus, conversa sério. A gente está falando sério, né, Conde? O Beto está numa sinuca de bico, né? Está perdido, Beto. Bebê, para desgraça, Beto mesmo. Não quero beber, não. O cara lá é cobra. O cara que foi correr com ele, o Beto foi treinar. Agora, Beto só poder ganhar, se for o outro, uma brincadeira. Mas você está dizendo que o outro é um tremendo cobra? O outro é o cabra. Cobra. E o outro é o cabra. Beto, o senhor, desde a carreira. Ah, pelo amor de Deus, eu vou falar com a madame Valeta. Vai falar com a madame Valeta. Vai falar, Valeta, Valeta. Esse Conde não é de nada mesmo. Na minha vida mesmo, né? É isso. Então, eu só tenho lembrança. E é claro que com o tempo, com a velhice, com os miasmas na cabeça, elas se alteram, mudam de cor e de forma até, mas são elas que são a minha vida mesmo. Essa fotografia aqui foi tirada por ocasião da inauguração desse prédio, que tem ali no Sumaré ainda. Um prédio lindo hoje. Ninguém toma conhecimento, mas essa escada é linda, linda. E o Chateaubriand fez esse prédio para ser sede das rádios Tupi Difusora. Então, como era o tempo da delicadeza, as senhoras estão todas na frente e os homens todos lá atrás. Esse aqui é o Chacrinha. Esse aqui sou eu. E esse dióxido escondido ali é o Luiz Gustavo, o Beto Rockefeller. Essa aqui é a Guilmar Gonçalves. Sarita Campos, a Laura vai conhecer. Janete Kler, Rosa Maria, Vida Alves. Olha que gracinha que ela é. Márcia Real, Laura Cardoso e sua bolsa, Emílio Nogueira, Carmen Marinho, Neide Alexandre. E essa aqui é a mulher do Mazaropi, a Zenei Prado. Não é uma dessa gente, Laura? Olha, Laura, com a sua bolsa, todas de bolsa ainda, né? Todas, olha. Eu amo essa foto. São quase fantasmas, né? Porque a foto é muito ampliada, muito antiga. Já nem aparece direito os traços. Aqui é a Laura. Com portadinha, né? Com portadinha. Te conheço, viu? Nós estávamos jogando peteca. Jogava peteca. O tempo que existia com os amigos, né? Existiam amigos de peteca naquele tempo. Estava Hebe Camargo, Walter Foster, Osninho Silva Ribeiro Ciro. Jogando peteca. Chegou um cara e começou a mexer. Ô, o que é? Não, é que vamos fazer a televisão. Foi feito no nosso campo de peteca. Aí, na Tupi. E o cara começou a fazer. A ideia que eu tinha era aquela do Monteiro Lobato. Você viu o Jeca Tatu do Monteiro Lobato? O Jeca Tatu, ele põe as butinas e toma biotônico. Fica tão forte, tão forte, que ele até instala uma televisão no cafezal para fiscalizar os seus trabalhadores e tal. E eu pensava que era isso. Será que o Chate Aubriand vai querer fiscalizar o nosso serviço aqui? Não tive noção de nada. Primeira. E é uma defasagem muito pequena entre a televisão aí no mundo e a televisão no Brasil. O Brasil foi, estreou, fizeram no nosso campo de peteca a televisão e os americanos que montaram queriam vender a ESA, queriam vender aparelho aqui, não é verdade? Então, deu um transmissor de presente para o Chateaubriand e Câmbio e todo esse equipamento. Porque, claro, os seus espertos queriam vender no mercado como o Brasil. Aí veio um dia os americanos que fizeram a coisa, chegaram e disseram o Chateaubriand está pronta, doutor Assis. O que está pronta? Bote no ar. Bote no ar. Ele era muito louco. Bote no ar. Espera aí, doutor Assis. Não tem receptor. Falei, pôr no ar para alguém. Ele disse, opa, não tem? Não. Pegou um constellation da panela, como eles chamavam a panela, comprou 20 aparelhos, botou um no Cinemetro, um no Viaduto do Chá, um na Rua Sete de Abril, um no Pacaembu. E a televisão foi pro ar com 20 aparelhos comprados de última hora pelo doutor Assis Chateaubriand. Um ano depois, já tinha milhares de aparelhos. O povo amou imediatamente a televisão. E fomos de cambulhada, nos amou também. E levados, banhados por esse amor, Laura, Vida, Márcia, Janete, Dias Gomes, fizemos a televisão. E eu acho que ela foi muito bem. É uma paixão. Foi muito bem feita. Foi lançada em São Paulo. porque eles tiveram a sorte de ir a casa do Pito e uma equipe muito boa. Laura, Vida, Túlio, Walter Durst, Otávio Mendes, pessoas da maior qualidade, inteligentes, e que fizeram a televisão. É até difícil evocar, mas ela nasceu com essa gente desse jeito. O TV João Guardo, Walter Durst, lançou com o Cassiano Mendes. Era uma peça por semana. Durante 16 anos, eu fiz o Hamlet, com 1956. E ali a Jair Guiara, outra grande amiga, fez a rainha. Ah, Laura fez uma rainha, fez uma Gertrude. Esquerda, fizeram três ou quatro vezes o Hamlet. E me lembro dela shakespeariana também, acreditando, estudando e se dilacerando pelas rainhas Gertrude. Olha a foto que a gente conseguiu. Isso mesmo. Você não teve de novo. Vixe, Nossa Senhora! É ela que tá aqui atrás de mim? É. O que será que era isso? Ela lembra? Eu não sei o que você tá querendo me agarrar aqui não. Aqui, o Doro. Aqui, ó. Dá pra pegar aí? Eu tô com a cara bem canastrona, né? De desprezo, essa mulher. Bem canastrona. Mas tinha cabelo, tinha um cabelão. Outro dia também teve um programa eventual de fim de ano. No fim de ano tem uma opção de programa do Papai Noel. No Carnaval tem uma opção de programa do Carnaval. Na Copa do Mundo tem uma opção de programa de futebol. E por aí vai. É assim que vai. Então eu vi um programa de fim de ano, de Natal, e me lembrei de um que eu fiz com a Laura há muitos anos. A primeira coisa que eu me lembro de ter feito com a Laura, assim, era o seguinte, eram dois personagens, um chamado José, meio mendigo, muito pobre, e ela chamada Maria. Morávamos numa favela, daqui de São Paulo, e nós fomos filmar na Vespa de Natal à tarde, porque era filme, filmava, depois punha num processo lá, emendava na história. Aquelas coisas de televisão movida a lenha, nós éramos bem novinhos. São José e a Maria gravamos lá na favela que ela estava grávida. Então nós saímos na Vespa de Natal para ir para um hospital que ela estava sentindo mal. E essas coisas mesmo que tem hoje, não tem hospital, onde vai? E vou mandando, e vou mandando, e de repente ela começa a sentir as dores. Eu pego, levando para uma garagem, encosta ela ali numa garagem, e o filho começa a nascer. E na garagem tinha uma festa em cima. O pessoal da festa, muito milionário e tal, descem para ver aquilo. Três potentados industriais, os donos da casa, a guisa de reis magos, o José, a Maria e o filho nascendo no Natal. Era essa a história. Mas nós amamos tanto fazer isso, a Laura e eu, nós éramos bem novinhos, bem novinhos. E eu me lembro muito dela. Depois ela fez umas coisas que eu adaptei, fizemos novelas, ela fez o Gutiérrito, que eu era marido dela, e ela me traía com a Juca de Oliveira. Não me esqueço disso até hoje. É meia hora? Há quanto tempo a gente quiser. Móbel, né? Puxa, era tão bonito o Móbel. Eu falei, pô, se você conseguir recuperar aquilo lá, então, né? Eu, pô, eu queria cantar, você não me deixou? Porque naquele tempo eu queria cantar, mas você preferiu Gilberto Gil. Você preferiu Gilberto Gil? Eu estava, pois, é, eu tinha um negócio dessa, que a gente fazia naquele tempo, era engraçado, a gente se xingava assim, de palavras feias. Não de palavrões, mas de palavras... Ô, seu café, aspirina. Fica aí com essa pedra, uma coisa linda dele. Catullo, um gênio, sem era nem beira. Tchau, Fernandão. Prazer em te ver. Prazer mesmo em te ver. Prazer em te ver há 100 anos atrás. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.